Fala galera, vamos começar mais um Maria Fifi Responde, hoje com ele, meu cunhado William. Diretamente de onde? Diretamente de Beverly Hills, roda a vinheta. Oh meu Deus do céu, rodeou, 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 caiu dentro do meu tom. É assim? É aí, moleque, manda um beijo pra todo mundo. Um beijo pessoal. Tá solteiro, fala, faz só pra pagar. Tô solteiríssimo, viu? Tô solto. Na pista? Na pista. Igual o colarim de palhaço, mais solto que o colarim de palhaço. Com certeza. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro. Eu vou responder em inglês ou em português? Em português. Deixa muito, muito like aí galera. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 10 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho porque sai vídeo todo santo dia às... Ah, eu pergunto isso. Ah, por quê? Sai vídeo todo santo dia às... Sete horas da noite. Comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Vários vídeos. E hoje a gente tá aqui no cenário diferente, ó. E aí eu separei algumas perguntas aqui que vocês mandaram pro Mário e Fifi e bora lá. Ixi, como é que eu vou fazer? Gente, eu tive que mudar aqui de câmera. Minha câmera descarregou, eu tive que começar pelo celular e agora eu não consigo ler as perguntas. Pera aí. O boi não quer voltar a namorar, mas nos falamos todo dia e ficamos sempre. O que eu faço? O boi tá rodado de vaca. Inclusive você de novo, né? Que tá atrás. Falei... Essa pergunta aí foi boa. Não, aí vai depender da vaca, ó. Né? O que que ela vai decidir? O boi já tá atraído por ela. Então só falta ela reconquistar o boi. O boi tá na mão. Ou não, né? Ou não. Às vezes ele é o granhão, o boizão, cheio de vaca. Então não tem retorno mesmo, é só procurar outra vaca. Quase a pergunta. Vou me casar ano que vem e estou com muito medo. É normal? Não. Depende do seu estado de espírito. É, porque se tiver nervoso, não vai ficar nervoso. Mas medo não, porque tem medo. Mas talvez ela vai ter que cuidar da casa toda, tá? Não vou de medo. Não vai se ela mora na casa da mãe do pai. Ah, mas isso daí é natural. Tem outra. Ela vai casar, ela vai virar funcionária dele. As despesas da casa, tudo da casa. É os dois juntos. Certo ou não? É parceria e sociedade. É lógico. Tá. Mas se for dúvida, se tiver dúvida, não casa. É, fica solteira. Tô zoando. Nossa, que pesadíssimo. Tô zoando. É normal ter medo, relaxa. Próxima pergunta. Virgínia, pergunta ao teu irmão se ele não quer te dar o posto de minha cunhada. Uai, então depende muito dela, ó. Entra em contato com a gente aí, a nossa diretoria aí, Instagram, manda um direct aí pra gente conhecer. A gente pode conhecer pessoalmente, em breve, quem sabe. E dá aula de inglês. E você vai aprender várias coisas em inglês, muito sobre os Estados Unidos. É beijando outra boca, que conhece outra língua. Que conhece outra língua, exatamente. Você falou acertado. Foi em cima, Zé. O cara abrochou nas duas primeiras saídas e tentativas e pediu um terceiro encontro. Aí é só chá de amendoim ou então viagra. Uma gemada, né? Ovo de codorno ou... Prepara isso aí pra ele, gata. Sai com ele e fala assim, ó, nós vamos comer isso aí. É, ou então vai sem esperar muita coisa. Pelo menos risada você vai dar. Ou então champanhe afrodisíaco. Tenho fetiche de ficar com dois homens, mas sou casada. Estou tentando convencer ele. O que fazer? Claro, o que fazer? Tenta convencer ele. Fazer o quê? Mas o que ela pode usar pra convencer ele? Convencer ele? Chega, conversa, manda real, né? Ou então... Mas ele não vai aceitar muito, no máximo. Ele vai... Eu acho que ele vai dar uma pulada fora. Eu acho que o cara... Eu acho que vai dar uma extraviada. É, acho que vai entrar aí nesse casamento seu. Eu acho melhor você deixar pra lá esse fetiche seu. Tava saindo com o boy, ele esfriou. Percebi que uma amiga vive saindo com ele, postando as saídas. E aí? Mas se ele esfriar, é só botar ele no forno. Dá um abraço bem aconchegado nele e pronto. Esquenta na hora o boy. Para! Tô fazendo de fazer. Não, gente, vocês entenderam, gente. Pergunta. Não entendi. Mas tem que esquentar o cara. Tava saindo com o boy. Ele esfriou. Percebi que uma amiga vive saindo com ele. Ah, ele esfriou. E aí? E aí? E aí, quem tá com medo de sua amiga? Oh! É. Mas eles tem medo. Não tem outro. É, gata, desiste. Passa pro próximo. Tem tanto homem no mundo também que vai sofrer por esse? Toma de Deus. Segue o bairro. Eu acho. Verdade. Dias antes do meu casamento, meu ex me ligou falando que me amava. O que fariam se fosse vocês? Dava ele tomando o olho do c... Ele tomando... Não, isso aí é loucura, uai. Vai rir, uai. Desporta ele pro México e pronto, e cabo. Eu nunca mais vi a cara dele. É, dá um... Um pontapé final. Dá um manda... Como assim, gente, desporta ele pro México? Amigo, é... Pra não encontrar com ele na rua. Amigo, vai, você tá no canavial de... Ah, tá. Que é isso, gente? Gente, que estresse é esse? É, uai, é isso que faz. Eu não sei o que faço da minha vida. Muitas pessoas me criticam. Ah, dane-se as pessoas. Você tem que viver do jeito que você acha que é melhor pra você, que te faz mais feliz, confortável. Sempre vai ter pessoas criticando. Então, isso daí não importa. Faz o que você se sente bem, que você se sente realizado. O realizado, não sei se foi um... Perguntou uma mulher. Mas faz o que te faz feliz. Uma mulher. Faz o que te faz feliz. Meu ex namora e me bloqueou em tudo. Mas me chamam nos... Mas me chamam nos meus anúncios na OLX. O que fazer? O que é OLX? OLX é que vende os trens. Às vezes tá vendendo alguma coisa que ele interessou. Tipo o seu coração. Tô me engano, fala baixo. Você é o boga, né? Coz é feliz. Nunca se sabe o que é boga. Eu não sei se... É o tóbal. Ah, é o tóbal. Ô, velho, eu me perdi na pergunta agora. Desviou a pergunta da minha cabeça. Meu ex namora e me bloqueou em tudo. Isso. Mas me chamam nos meus anúncios na OLX. O que fazer? Enfim, ele tá querendo ficar com você. Ele tá querendo, né? E ele não quer que a namorada dele saiba. Ele tá arrumando uma forma de entrar em contato com ela de volta, né? Ele tá usando o OLX, né? É, eu acho. É uma estratégia dele. O OLX. O OLX. Cinco anos casada e o marido pega o telefone de p*** na net e manda mensagem. Fala que é só curiosidade. Acredita? Você acredita em Papai Noel também? Ou então ele abriu uma zona e pronto. Ele tá trabalhando, né? Administrando os negócios. Eu acho que você tem que se impor, né, minha amiga? Aceita isso não. Agora se ele não parar, você termina. Porque alguma coisa tem, viu? Ele tá te traindo, tá te traindo com o p***. É, se ele não for o dono da zona, com certeza tem coisa errada aí, né? Tem que botar a trava entre vocês dois aí. Quero essa venda do seu olho. É. Próxima e última pergunta. Uma pergunta muito complexa, que merece uma resposta muito complexa também. Como arruma um boy rico? Nossa, como você arruma um boy rico? Ai. É, boa pergunta essa daí. Eu não sei te responder não, viu, minha amiga? Gata, frequenta lugares que tem caras ricos. Faz sentido, faz muito sentido. Não é? A melhor maneira é essa daí mesmo. Mas pra que você quer um homem rico? É, tipo assim... Ainda mais fácil de trabalhar e ficar rico? Exatamente. Então joga na loteria. Até porque eu acho que pra você frequentar lugares que tem pessoas com dinheiro, você precisa ter um pouco também. E outra. Uma coisa sua, né? Senão como é que você vai pagar? É uma coisa sua. Você vai ficar... O cara vai te bancar. Eu acho que é bobeira você querer arrumar um cara rico. Eu acho que é bobeira. Sabe por quê? Porque você vai ter que ser submissa. Você vai ter que aguentar ele. Entendeu? Você vai ter o que ele te dá. É, a relação começando só pelo dinheiro já não é um bom começo, né? Tem que ter uma conexão. Se for pra ser, vai ser. Mas não fica correndo atrás. Senão você vai ficar sem o pop, sem o rico, sem ninguém. Exatamente. Só com o seu dedo. 100% de acordo com o Zé aí. Então foi isso, gente. Pode encerrar aí o vídeo no canal. Um beijo pra vocês. Esse foi mais um Mária Fifi diferente, num local diferente. Com o William. De Beverly Hills. Diretamente de Beverly Hills. Have a good night, everybody. I hope you guys liked everything that we said. I hope we helped you guys out. And I'll see you guys next time. É, a gente falou que a música nova é um sucesso. E eu tô procurando a namorada, né? Tô procurando a namorada também aqui no Brasil. Tá? Tá longe. Porque nos Estados Unidos já tem uma aqui, não tem nada. Que mentira. Não queima assim, meu irmão. Mentira. É como todo mundo lá do... Mulher, tudo lá do Estados Unidos. Né? É? É? Não, é não, Gê. Não, mas isso daí não. Essa é patologia. Não é só. Eu sou um de uma mulher só. Ou meio de duas ou três. Quem vê, pensa. Davi teve 700 mulheres. Que Davi, gente? Rei Davi. Ai, meu Deus. Que vai se piar demais. Rei Davi tinha 700 mulheres. Ele morreu foi de estresse? Mas se eu tiver de mil pra baixo, eu acho que não tem problema, não. O cara não morre, tá? Não aguenta, não. Não aguenta, não? É, morre de estresse. Hoje eu acho que se tiver duas, já fica difícil de não. O negócio é uma, né? Uma é difícil de não. Uma só é o real acontecimento. Exatamente. Eu acho. Então tá. Então pede like aí, amor. Dá o seu like aí. Se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeo. Às sete da noite. Tá rumo a 10 milhões aqui de inscritos, tá bom? Então fique aí. Segue no Instagram. Segue aí o William no Instagram. Segue aí eu também. E... Cadê o Instagram? Um beijo. Tamo junto. E... Boa noite pra todos aí. Obrigado por ter escutado a nossa opinião aqui sobre as perguntas de vocês. E uma boa noite pra todo mundo aí. E vê o clipe aí também, Senta Danada e ouça. Isso. Vai lá e curte. Curte lá a música. Senta Danada. O meu colinho que é tua sentada. Então... Senta Danada. Então... Senta Danada. Oh meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou. Caiu dentro do meu tom.